Dá um abraço no Osmar. Aliás, pra encerrar, pra encerrar, onde mora o Osmar? Com quem mora o Osmar? Como é que está o Osmar? Conta pra gente, que tem muita gente apaixonada pelo Osmar que quer notícias. Conta pra nós, Oscar. O Osmar, hoje, hoje, agora, ele tá em Marília. Você vê minha mãe, minha mamãezinha que tem 98 anos de idade. Que maravilha. Tá firme igual o Coco, lá em Marília. E o Osmar foi pra lá hoje, ele tá lá. Deve voltar fim de semana, enfim. Mas o Osmar mora em São Paulo, pertinho do estado do Pacaembu, ele mora ali. Desde muito tempo, ele continua morando ali, ele mora só. Ele tem a Toninha, que mora com ele, que trabalha lá na casa dele. Fica lá de segunda a sexta-feira, cuidando da vida dele, cuidando da casa. E o Osmar tem como suporte também um motorista que se chama Francisco. É o Chico, que é outro anjo da guarda na vida do Osmar. Então, e o Osmar mora só. Ele se defende, ele tem uma autonomia. A gente lamenta muito o que aconteceu com o Osmar, mas ele é quase 100% independente. Agora, tá ficando velho como todos nós, né? Ele já tem 74 anos. Como ele é hemiplégico, ou quase isso, por conta do acidente que ele teve, a idade pesa um pouco mais. Mas ele se defende bem, ele me liga, ele me dá bronca. A gente tem um escritório aqui perto da cidade de Jardim. E os irmãos estão ali, eu, Osório, Odinei não, porque Odinei tá em Portugal. Mas ele vem pra cá também. E o Osmar passa lá, toda semana, duas, treze horas por semana, pra algumas coisas. Tomar um café, dar bronca na gente. Ele consegue, felizmente, passar muito do que ele quer que seja feito lá. Tem coisas que não dá, mas tem coisas, muitas coisas que dá pra fazer. Ele cobra. E é isso. Ele tem uma vida... Ele é enriqueto, ele não para, fica andando pra lá e pra cá. Tem os seus afazeres que ainda estão embutidos nessa história de recuperação. Fisioterapia ele vai ter que fazer o resto da vida, ele faz. Vira e mexe, fica um pouco displicente, mas, em geral, ele é cuidadoso com isso, ele é rigoroso até. Tem um corpo médico que ainda auxilia o Osmar, ele mexe também, ele tá passando nesses médicos. Mas ele se defende, ele vai bem, ele tem uma autonomia pra viver a vida dele. E, acima de tudo, o mais importante, o Osmar é um sujeito feliz. Então, ele gosta de viver, ele já me passou isso várias vezes, se imagina o tipo de conversa que a gente teve ao longo desse tempo todo, por conta do acidente do Osmar. E, em todas as vezes, ele passou muito otimismo, muita... Ele é feliz. Osmar é um cara feliz. com os problemas, não é... Não é que ele não tenha depressão em algum momento, não tenha uma crise de choro e tal. Não é que ele não fique triste de vez em quando. Claro que ele fica. Porque ele tá aqui. Normal. Mas, de uma maneira geral, ele é feliz e ensina demais quem tá perto dele, pelo menos a mim. Eu aprendo muito com ele. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. E aí